O estrutural faz, devolve, o elétrico faz, devolve, a gente recebia, daí é que a gente ia ver se tinha alguma incompatibilidade ou não, o que tava faltando, alguma coisa ou não. Então eu sempre dava essa sensação assim de que cada um tá fazendo o seu. Fala galera, bem-vindo a mais um episódio do nosso OnWeCast. Hoje eu tenho um convidado especial que eu queria apresentar aqui pra vocês, mas antes vou falar quem é esta doida que vos fala. Sim, eu sou a Ana, sou sócia e fundadora da OnWeC Serviços, sou engenheira civil de formação e sou muito entusiasta pela construção civil, mas principalmente pela transformação e a inovação na construção civil. Então eu tento trazer aqui assuntos do dia a dia que mostram em várias áreas do mercado da construção civil, como a transformação, a inovação, a gente trazer isso, traz benefícios pro dia a dia e pro futuro do nosso trabalho. Hoje eu vou falar aqui, trouxe um convidado especial, vou pedir pra ele se apresentar agora aqui pra gente. Tudo bem, Júlio? Tudo bem. Pessoal, pra quem não conhece o Júlio, eu vou deixar ele se apresentar, vou deixar. Júlio, quero que tu se apresente pro pessoal quem tu é, a tua formação e com o que que tu trabalha hoje. Bom, vamos lá. Olá, como você já falou, meu nome é Júlio, Júlio da OnWe. Eu sou arquiteto e urbanista de formação, tenho pós-graduação em gerenciamento de projetos em BIM. Comecei com todo mundo que se forma em arquitetura, trabalhando em escritórios de arquitetura, como desenhista, como cadista. Depois trabalhei em alguns escritórios como arquiteto mesmo, como projetos. E mais ou menos há uns seis ou sete anos, eu acredito, eu entrei aqui na OnWe. Comecei trabalhando, fazendo projetos hidrossanitários, que foi onde eu me especializei. Comecei a trabalhar com isso um pouco mais na OnWe. E hoje eu tenho uma função também um pouco diferente, um pouco nova na OnWe, que é a parte de compatibilização de projetos. Trabalhei já com coordenação também de projetos. Já fiz várias coisas aqui na OnWe, eu sou o mais velho da OnWe em todos os sentidos. Acho que eu sou o funcionário mais velho de tempo de trabalho e também sou o mais velho de idade. Então, eu já fiz bastante coisa, mas atualmente, hoje, eu trabalho fazendo a compatibilização dos projetos. A verificação final de todas as disciplinas, para depois a gente fazer o detalhamento. Júlio, agora que tu falou que tu é o mais velho, tu vai ter que entregar a idade aí. O pessoal vai ficar curioso, não tem jeito. Eu faço 42 em maio. Olha aí, então a equipe da OnWe aqui é tudo mais jovem, né? Mas somos todos jovens velhos, né? Então, vamos lá. E, pessoal, uma curiosidade aqui interessante do Júlio também é que, além de tudo isso, ele tem uma esposa linda e maravilhosa e filhos lindos, que só essa pessoa que vos fala, né? Então, o Júlio, sim, ele é meu marido. E quando eu falo para vocês que eu gosto muito da arquitetura e sempre respeitei, eu estou falando muito sério. Porque o meu sócio, que é o Guilherme, que vocês já viram aqui no nosso podcast, ele é arquiteto e o meu marido é arquiteto. Deu tão certo que eu cheguei a casar com um. Então, eu não estou para brincadeira quando eu falo que eu respeito e gosto da arquitetura, hein, galera? Mas vamos lá, Júlio. Vamos falar agora dessa área profissional. Eu te chamei hoje aqui para tu falar um pouco mais da tua visão de BIM, não só como engenheiro, mas como arquiteto também, né? Eu achei isso muito legal. E de como foi essa tua migração para o mundo BIM e de tu fazer essa aposta que tu falou ali de gerenciamento, que tu fez também dentro da ONU e como causou. Então, eu vou pedir para ti, eu vou te fazer perguntas para tu ir contando essa história aí para o pessoal de como foi, né? Mas, primeiro, vamos lá. Como é que foi para ti sair da parte de projetos de arquitetura para vir trabalhar com projetos hidrossanitários, né? A parte de projetos complementares, que geralmente são executados por engenheiros. Apesar de que aqui na ONU e nós temos vários arquitetos que trabalham nessa parte de projetos de instalações. Então, eu queria que tu falasse para nós o que tu viu de dificuldade e qual é a vantagem que você vê de um arquiteto trabalhar nessa parte de complementares, por exemplo? Bom, na verdade, quando houve o convite, né? Para eu vir trabalhar aqui com vocês, eu me lembro que uma das premissas, né? De estar me convidando era justamente o fato de ter o olhar de alguém da arquitetura em cima de um projeto de engenharia, né? E eu tive essa experiência também em alguns escritórios de arquitetura que eu trabalhei, que às vezes a gente fazia o projeto arquitetônico e tal e o projetista de engenharia, tanto da estrutura, da elétrica, da hidráulica, faziam bons projetos, sabiam projetar e tudo e tal, mas em alguns momentos eu acredito que a arquitetura era um pouco... não digo deixada de lado, mas eles faziam o que era um pouquinho mais fácil para eles ali da engenharia, né? Tipo, ah, eu não vou... eu vou dizer que esse vão aqui não está muito grande e eu vou botar um pilar ali que fica mais fácil e tal e a gente sentia um pouco de dificuldade, às vezes, de conversar com eles e disse, pô, vamos lá, vamos tentar mais um pouquinho aqui eu também posso ajeitar minha arquitetura e tal havia um pouco esse distanciamento, né? Então, quando houve o convite, eu me lembro também que a ideia era justamente essa assim, também, pô, ter de repente alguém da arquitetura olhando os projetos que a gente faz aqui e era uma premissa muito grande do nosso escritório aqui da UIC que era, tipo, respeitar o projeto arquitetônico tentar pelo menos o máximo possível respeitar o projeto arquitetônico tentar duas, três, quatro vezes, pô, se não deu realmente aí a gente falaria com a pessoa e tal, tentaria convencer mas sempre assim tentar respeitar o projeto arquitetônico, né? Então, isso foi bem interessante pra mim na época e eu acredito que também pra toda a equipe de engenharia que já trabalhava aqui com o pessoal, né? Onde a gente conseguiu também, às vezes, eu era consultado, né? Às vezes, o pessoal assim, cara, o que tu acha aqui como arquiteto? Será que a gente faz assim? Será que a gente propõe uma solução dessa aqui ou uma outra solução e tal? Então, por exemplo, hoje na questão dos projetos sanitários que tu me perguntou mais, né? A gente já tem, eu em conjunto com os outros projetistas a gente já delimitou mais ou menos onde a gente acha que é legal colocar os shafts né? Porque 90% dos projetos ainda vêm sem shafts delimitados, por exemplo e eu acredito que um arquiteto que trabalhou aqui ou que trabalha aqui e que também vai fazer, de repente, depois o projeto arquitetônico ele sai com uma capacidade muito maior de fazer um projeto arquitetônico mais bem definido mais bem detalhado porque, como eu falei antes ali, 90% dos projetos eles chegam aqui ainda faltando algumas informações que, ok, às vezes, para o arquiteto é um pouco difícil também pensar em tudo, né? Ele já tem bastante coisa para pensar no projeto e, de repente, na academia também não... Essa parte de detalhamento, de projeto, ela não é... Projeto executivo, né? Ela não vai tão a fundo, é mais trabalhando num escritório mesmo, né? Então, eu acredito que a bagagem que a gente tem, que eu tenho, por exemplo hoje, se eu fosse fazer um projeto arquitetônico, eu não faço mais projeto há muito tempo arquitetônico, mas se eu fosse fazer, eu pensaria em N coisas que eu não pensava antes, exatamente, né? Tanto que a gente fala que a gente tem um processo hoje de boas-vindas, né? Que a gente pega o projeto arquitetônico, analisa ele todo e vê alguns pontos, digamos assim, que ainda estão em dúvida ou faltando, como a questão dos shafts, por exemplo, que geralmente não vem, ou uma questão de tamanho de volume de reservatório, se aquele que foi projetado para o arquiteto vai ser o suficiente, né? Então, a gente disse que a gente ajuda, né? O arquiteto ali a realmente finalizar o projeto, para daí ele ser um projeto mais executivo para a obra. Então, legal. Então, assim, tu comentou uma coisa muito legal aqui, que é assim, a ONU e serviços, ela apresa muito, e sempre foi uma proposta de valor muito importante para nós, o respeito e a fidelização ao projeto arquitetônico, né? Exato. Nasceu com isso e continua sendo, tanto que a primeira contratação, tu foi arrumando, foi a primeira contratação, a empresa era eu e o Guilherme, e tu veio ali para agregar, foi um arquiteto, justamente para trazer essa visão do arquiteto, né? Para dentro do projeto de engenharia. Então, isso é muito sério para a gente. E, com isso, a gente consegue resolver problemas, a gente consegue abrir um diálogo fácil entre engenharia e arquitetura, que quem está disposto a trabalhar e planejar, consegue sair resolvido bem um projeto para a obra, digamos assim, né? Exato. Colaboração, né? Eu acho que, como eu falei antes ali, quando eu trabalhei no escritório de arquitetura, a gente sentia um pouco a falta dessa colaboração, assim, sabe? De realmente trocar mais informação, trocar ideia, era muito assim, pega o projeto estrutural, faz, devolve, o elétrico faz, devolve, aí a gente recebia, daí é que a gente ia ver se tinha alguma incompatibilidade ou não, que estava faltando alguma coisa ou não. Então, eu sempre dava essa sensação, assim, de que cada um está fazendo o seu e depois entrega, e aí vocês se viram lá na obra daí, né? Com o pessoal. Então, faltava essa colaboração, né? Legal, Júlio. E já que tu vivenciou os dois lados, né? Tu já trabalhou no escritório de arquitetura com projetos arquitetônicos e tu trabalhou aqui com a Ui com os projetos complementares, o que tu acha que é vantagem para o arquiteto, que está lá no escritório de arquitetura dele, trabalhar essa colaboração que a gente tem como proposta de valor aqui na Ui? Bom, eu acho que, como eu citei antes ali, a questão principal é a gente conseguir fazer com que o projeto dele também chegue depois na obra mais bem finalizado, mais bem pensado, porque a gente já falou isso algumas vezes também, que a Ui é como se fosse uma outra parte do escritório desse arquiteto, é a parte técnica de engenharia daquele escritório, né? Então, alguns deles, que a gente, inclusive, trabalha já há mais tempo, com a gente faz todos os projetos deles, inclusive eles já nos consultam antes de começar a fazer o projeto de fato mesmo, a parte estrutural. Então, ao invés de chegar aqui o projeto, vamos supor assim, aprovado pelos clientes e tal, com aquele vão lindo, maravilhoso, e de repente vê ali que vai ser meio difícil fazer ou nem vai dar para fazer, na parte de concepção desse projeto, ele já entra em contato com os nossos projetistas, perguntando, cara, o que tu acha? Dá para fazer assim? Quando é que podemos fazer de outro jeito? O que tu acha de fazer daquela forma? Ou uma outra solução técnica? Enfim, a gente faz meio que uma espécie de assessoria também, né? De alguns assuntos para ele, assuntos técnicos, né? De engenharia, para que ele possa resolver melhor o projeto dele. Então, já vai, assim, digamos, é mais bem resolvido, né? E esse é mais bem resolvido? Quer dizer que evita retrabalho na vida dele, Júlio? Depende. Eu acredito que sim, né? Porém, como a gente está falando aqui hoje, quando um arquiteto, às vezes, ele vem com o projeto já... O projeto já está totalmente pronto, já está entregue, já está aprovado na prefeitura. É claro que quando a gente pegar aqui e analisar, a gente vai achar alguns pontos dos quais ele vai ter que, talvez, repensar algumas questões. Então, é o que acontece hoje com alguns arquitetos que, por exemplo, não vem o shaft. Então, a gente indica para ele onde é que vai estar esses shafts, combina com ele, e depois ele vai lá no projeto e ele arruma isso. Ele adequa o projeto dele a esses shafts que a gente colocou. Então, assim, é uma espécie de retrabalho, ok? Mas que ele entende também que é importante, que vai fazer um ganho muito grande lá para a obra, né? E que, a partir do momento que ele passa a trabalhar com a gente, ele entende que isso vai ser recorrente. Então, no próximo projeto, no segundo projeto que ele for fazer com a gente, ele já vai saber que ele tem que projetar um shaft. Ou que ele tem que, pelo menos, pensar mais ou menos aonde pode fazer. Ou ele vai nos consultar perguntando onde é que a gente vai deixar, mais ou menos, para ele já fazer um executivo direto, sem ter muitas alterações, né? Então, eu acredito que sim. Eu acredito que, para quem tem depois um trabalho recorrente com a gente, ele já começa a enxergar muitas outras coisas que depois já vem um projeto mais completo e vai ter menos retrabalho. Legal. Júlio, então, você falou aí da sua experiência de trabalho aí fora com a 1i. E como é que foi essa questão do BIM? Como que ela surgiu na tua vida? E por que que tu, né, fez uma pós-graduação? Explica um pouco para a gente isso aí. Bom, o BIM, na verdade, assim como todo mundo na época, acho que foi em 2015, 2016, mais ou menos, eu já trabalhava com projetos, óbvio, mas no CAD, né, em 2D. A gente ouvia falar um pouco do BIM, mas era sempre uma coisa meio distante e tal, e confundia-se muito com o software. Ah, o BIM é um novo software. Então, a gente achava que era um novo programa que a gente ia ter que utilizar, né? Então, a gente começou a pesquisar um pouco mais a respeito dessa questão, porque a gente queria ter um destaque diferente dos outros escritórios. A gente achou que a gente estava competindo com os outros escritórios e estava sempre fazendo a mesma coisa, entregando a mesma coisa. Foi onde a gente decidiu pesquisar sobre o BIM. E aí a gente viu que o BIM, ele poderia ter essa possibilidade de entregar algo diferente, algo mais completo, algo com mais informação, com mais visualização, enfim, mais colaboração. E aí a gente, então, a gente fez uma viagem para a Feicon, né, mais São Paulo, para decidir qual dos softwares a gente ia escolher e tal. E lá a gente se deparou já com a primeira questão, que a gente viu que o BIM não é um software. O BIM é uma metodologia de trabalho, uma forma de se trabalhar dentro da área de engenharia, de arquitetura, de construção. E que os softwares que estão aí no mercado, eles são uma ferramenta que vão possibilitar você estar trabalhando dentro disso. Então, a gente adquiriu um dos softwares e, para a nossa surpresa, foi bem difícil de a gente conseguir realmente implementar isso dentro do escritório, né? Porque a gente não tinha conhecimento de que isso era uma metodologia toda diferente, que precisava ter... Sofreu uma modificação na forma de trabalhar, nos processos, né? A gente achou que era só trocar um software meio que pelo outro e que isso ia fazer toda a diferença. Então, foi um pouco sofrido, foi um pouco doído no começo, né? Eu acho que eu quebrei uns dois teclados. Não de jogar na parede, mas eu ficava nervoso e dava com mais força na tecla. Eu acho que eu quebrei uns dois teclados. Então, foi um pouco doído. Então, foi onde eu via a necessidade também, nós, né? Nós vimos a necessidade de, assim, pô, temos que entender um pouco melhor sobre essa questão da metodologia. Então, eu fiz uma pós-graduação em gerenciamento de projetos em BIM, que é o chamado... Formação, né? Chamado de BIM Manager, que é o cara, digamos assim, que dentro de um escritório ele vai ser a pessoa responsável pela implementação, pelo treinamento, pela divulgação das novidades, enfim. Então, lá a gente já descobriu a primeira coisa, que é, tipo assim, cara, se a gente tivesse feito um planejamento, né? Pra implementar isso com calma, com tempo de... Dependendo do tamanho do escritório, pode levar de seis meses a um ano, né? Se a gente tivesse pensado, feito isso da maneira correta, como é pra ser feito, teria sido bem menos dolorido, né? Do que foi. Mas, de qualquer forma, a gente conseguiu, né? Só que daí, então, a pós-graduação, ela abriu a minha cabeça bastante, assim, na parte teórica. Eu aprendi bastante parte teórica do que é o BIM, do que é a metodologia, do que é como a gente tem que trabalhar. E um pouco também da parte prática, né? Alguns softwares, alguns, digamos, métodos de planejamento, de coordenação, enfim, que a gente fazia. Então, foi bem interessante, né? Isso me ajudou bastante a entender, principalmente, eu não sei se tu ia entrar nesse assunto mais pra frente, mas, assim, a gente teve um primeiro estágio de BIM no escritório, que era fazer BIM, que a gente chama hoje, né? Fazer o BIM pra nós mesmos. A gente fazia estrutura hidroelétrica, bem no começo. E só entre a gente. E funcionava tudo perfeito. A troca de arquivos, IFC e tal. Estava tudo legal. Quando a gente começou a fazer o BIM pra fora, vamos dizer assim, tipo, ah, eu tenho que mandar esse IFC pra um outro projetista lá que tá calculando alguma coisa, ou eu tenho que receber um outro IFC de alguém, a gente viu que daí o buraco é mais embaixo, um pouco mais complicado. Porque existem N formas de você exportar um IFC, N formas de você colocar informações nele. Então, a gente viu que o mundo do BIM, da colaboração, é bem mais amplo, é bem mais complexo. E isso a gente ainda tá descobrindo até hoje. A gente tá testando sempre novas ferramentas pra tentar facilitar, agilizar um pouco esse processo ali dentro da Winder. Ah, legal, Júlio. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Mas assim, ó, agora vamos falar do antes e depois do BIM, né? O que que você viu de vantagem, assim? Por que que foi difícil e tal? Por que que a gente continuou com o BIM, né? A gente conseguiu fazer aquela entrega diferenciada? O que que é essa entrega diferenciada? Ela é um 3D? Então, eu queria que tu explicasse pro pessoal o que que mudou, né? Realmente, assim, ah, legal, tu fez a universidade, como tu falou, tu teve muita teoria, a prática tu acabou usando muito a um I como aplicação daquilo ali, mas o que que mudou do projeto que era feito sem a metodologia BIM pra um projeto que é feito na metodologia BIM agora? Ah, então, nessa parte é o seguinte, eu acho que num primeiro momento, assim, né? Que mudou muito pra mim que eu fazia projeto na época foi a questão da compatibilização dos projetos, né? Então, não é que essa compatibilização ela nunca existiu, né? Eu vejo muita gente também falando um pouco, assim, em podcasts ou em artigos, né? De que, ah, agora se faz compatibilização, não, isso na verdade sempre existiu, né? Eu trabalhei em escritórios de engenharia aqui, engenharia e arquitetura, na época eles faziam tudo ainda em prancha e tal, eu sou velho mesmo, tá? Eles faziam tudo em vegetal e tinha uma pessoa, era um escritório grande, né? Que trabalhava com obras industriais, então tinha um engenheiro que ele recebia todos esses vegetais, ele tinha uma mesa de vidro com luz embaixo, e aí ele ia botando uma em cima da outra e ia marcando, fazendo a compatibilização. Então, cara, a grande diferença ali realmente é a velocidade pra você fazer essa compatibilização, porque hoje você, eu já começava a projetar tendo o modelo da estrutura como base, né? Então, eu recebi um modelo estrutural e com ele eu já conseguia fazer o lançamento, eu já sabia onde é que tinha um pilar, sabia onde é que tinha uma viga. Claro, em 2D eu também conseguia ver isso, se eu tivesse as plantas, né? Mas em 3D, ali, no caso do BIM, é diferente, né? A visualização é mais assertiva, a gente consegue prever melhor as furações, a altura dessas furações, o diâmetro dessas furações. Então, assim, pra mim mudou bastante essa parte de compatibilização de projeto, né? Principalmente porque, assim, no começo da UI a gente fazia meio seccionado, né? Terminava a estrutura, a estrutura vinha pra hidráulica, terminava hidráulica e ia pra elétrica. Isso era bem legal, a gente conseguia compatibilizar bastante, mas o processo acabava ficando um pouco lento, né? E eu entregava todos os projetos só lá no final. Então, estudando um pouco mais sobre a metodologia BIM e as ferramentas, a gente viu que era possível começar tudo ao mesmo tempo, ou pelo menos quase ao mesmo tempo, né? Então, a estrutura ela leva mais ou menos uns 2 ou 3 dias pra lançar um modelo básico e com esse modelo básico o pessoal da instalação já entra e já começa a fazer o lançamento deles também. O que é muito bom, a gente consegue unir as 3 disciplinas, entregar o projeto de uma forma mais rápida, porém, a gente tem um pouco mais de dificuldade na atualização de arquivo, né? Porque daí você tem que atualizar o arquivo e tal. Então, dificulta um pouquinho, mas com as ferramentas hoje que a gente tem, que a gente utiliza, a gente consegue fazer isso acontecer. que a ideia da metodologia BIM é mais ou menos essa, é fazer com que todas as disciplinas iniciem e se desenvolvam junto, ao mesmo tempo, trocando informação, colaborando e tal. E lá no final, quando a gente entrega o contrato hoje, a gente consegue entregar tudo junto, não seccionado, né? Então, essa pra mim foi uma das maiores diferenças, a compatibilização dos projetos. Eu acredito que também a parte de apresentação, com certeza, né? Porque a gente consegue entregar hoje, por exemplo, além da parte de 3D visual que vai na prancha, por exemplo, na prancha do detalhamento hidráulico, você tem um detalhamento numa escala para 25 do ambiente e você tem do lado uma imagem em 3D daquele ambiente, né? Então, ele consegue enxergar onde é que está passando as tubulações, para onde está indo, é bem diferente do que se fazia antes. E a gente consegue gerar também um link 3D dessa visualização de todo o projeto, da estrutura, da hidráulica, tudo junto, que a pessoa consegue abrir lá na obra. Então, a gente manda esse link para ele, ele pode abrir num celular, ele pode abrir num tablet, num notebook, sei lá, e tirar uma dúvida ali com o mestre, com o encanador, na obra mesmo, assim, cara, eu não estou entendendo aqui por onde está passando essa tubulação. Então, ele, no celular ou no tablet, ele abre aquilo ali e ele visualiza, olha, está passando ali, por baixo daquela via e tal, e desce lá naquele canto. Então, a gente já recebeu vídeos, né, de clientes mostrando ali, fazendo, ó, cara, a gente está com dúvida aqui e tal, e ele mostrando para o cara, assim, ao vivo ali, ó, está aqui, está passando aqui, dá para ver. Então, para mim também foi uma diferença, assim, bem importante, eu acho. Em vez de só entregar aquele 2D, né, aquele papel aqui, é importante também, tem que ter detalhamento, não dá para se fazer tudo só com 3D, mas é uma complementação que ficou muito, muito legal, assim, os arquitetos que vêm trabalhar com a gente têm gostado bastante dessa nova forma de visualizar as coisas, né, de ver o projeto, e até de entender, né, eu acho que teve um relato de uma arquiteta uma vez para nós, que ela falou isso, assim, que ela sempre explicava para os clientes, meu, como era complexo um projeto de engenharia, todas as disciplinas junto e tal, mas o cliente parece que nunca entendia muito bem, né, e aí o dia que ela mostrou esse link para ele, né, um 3D, de toda a estrutura, de todas as tubulações, de todos os condutos de elétrica, que é aquele emaranhado de coisas, quando o cara olhou aqui, o Lala disse que ele percebeu, assim, nele, assim, que, cara, aí ele entendeu a complexidade da coisa, porque, para quem é leigo, né, isso tudo está dentro da parede, o cara não enxerga isso, ele não vê isso, né, quando ele vai em uma obra pronta, por exemplo, então ele não faz ideia de que naquela parede está passando tudo aquilo, naquela laje está passando tudo aquilo, então ela até contou para nós isso, cara, foi a primeira vez que a gente mostrou isso para alguém e deu para ver no olho dele, assim, que ele, que ele entendeu que, pô, realmente não é tão simples assim quanto parece, então eu acho que ajudou também não só o profissional que trabalha com isso, mas também o cliente final, ali, o dono da obra, o construtor, o investidor, a enxergar o quanto é complexo, né, todo o processo. Legal, então tu falou aí da compatibilização como uma grande diferença, digamos assim, antes do BIM e depois do BIM, e tu falou da apresentação gráfica não só de prancha, mas de uma, uma realidade, digamos, quase uma realidade aumentada, é, uma realidade virtual, porque ela está ali, tu está virtualizando o negócio e realidade aumentada seria já um outro passo também para você poder colocar na obra isso legal ali. E tem a questão que eu acabei lembrando agora também, que é das informações extraídas desse projeto, né, mesma coisa, quando se fazia projetos antes também, se tinha lista de material e tal, mas era muito mais demorado de se fazer, era muito mais complicado. Como é que fazia uma lista de material antes de um projeto hidrossanitário, Júlio? Contar peça por peça, né, pegar o desenho e sair contando, aqui tem um joelho, 45, aqui tem um de 90 e a gente ia marcando ali numa tabelinha e depois botava no Excel. No máximo no Excel. É, método de tubulação, então, pô, hoje como você está modelando aquilo, você está modelando aquela informação, então ela já vai ser extraída automaticamente depois, como lista de material. Então, hoje, toda peça, um projeto hidrossanitário, por exemplo, toda conexão que é feita, ela é realmente modelada, ela realmente existe, aquela peça que está ali em 3D, ela não é só uma peça... É só um elemento gráfico. Isso, ela é realmente uma peça, então, se você clicar nela ali com o software específico, ele vai te dizer que peça que é, que modelo que é, inclusive, pode ser, você pode colocar o valor dela, a marca dela, você pode botar N informações, mas de fato, ela é uma peça. Então, tudo que está sendo feito ali, está sendo modelado, está sendo feito de fato, é uma construção virtual, real, daquilo que vai para a obra depois. Então, depois com 2 ou 3 cliques, você... Eu ia dizer, como é que tu faz para tirar o quantitativo hoje daí, Júlio? É, 2 a 3 cliques, a gente extrai toda a lista de material completa do projeto. Inclusive, a gente pode fazer ou por pavimento, ou completa, depende como o profissional que vai executar preferir. Ou seja, na parte de listagem de material, houve uma otimização de tempo gigante em relação à questão do uso do BIM. É, tanto do ponto de vista assertivo, quanto do ponto de vista de tempo. Tempo nem se fala, tanto na parte de compatibilização, quanto na parte de distração de informação, de quantitativo. Então, tudo que está modelado ali é uma peça e ela vai ser listada, vai sair na lista de material conforme está ali. Método de tubulação, tudo. Legal. Então, falamos da compatibilização, falamos da apresentação gráfica para melhor entendimento, não só para encher linguiça, vamos usar, eu vou usar um termo assim, mas para melhor entendimento do projeto na obra, para que não ocorra erro de interpretação e às vezes o projeto ser feito de forma errada porque estava duvidoso uma informação na prancha, digamos assim, né? E também falamos da importância de ter as informações e de ter listas de materiais quantitativos, assertivos sobre aquilo que você está fazendo, porque é aquilo que vai te ajudar a fazer orçamentos adequados, a planejamentos de custo adequado, então, faz toda a diferença você ter isso ou você ter isso em CAD, digamos assim, porque provavelmente aquela lista do CAD, ela não consegue enxergar todos os pontos, ela não vai enxergar todos os joelhos que tem ali. É mais difícil. É claro que para isso ser bem assertivo também, o pessoal, isso que é uma coisa que eu acho que é legal também, então, o pessoal da obra, ele tem que realmente fazer da forma que está ali no projeto, inclusive fazer os caminhamentos, porque a gente sabe que às vezes tu faz um caminhamento ali e o encarador diz, não, mas por aqui é mais fácil, mas se ele fizer do outro jeito, ele já vai quebrar a lista de material, ele já vai tirar um joelho que ele não usou, 45, vai ter que colocar um de 90 que não está na lista, então, ele já é orientado também, cara, segue o que está aqui, porque aqui está certinho com a lista, se tu mudar qualquer coisa aqui, vai furar a lista, então, serviu também para, talvez fazer com que o pessoal tenha mais essa, essa consciência de seguir o projeto, de não ficar mudando muito lá na hora, a não ser que haja alguma necessidade, né? E Júlio, do momento que a gente começou com o BIM lá em 2018, que a gente pegou o carro, foi para a Feicom para escolher lá o software, achando que o software era o BIM, e essa jornada que a gente está agora em 2023, são cinco anos, o que tu viu de diferença na questão do BIM, na questão de achar informação sobre o que é o BIM, o que se fazer, trocas de conteúdos na internet, mudou de lá para cá? Sim, eu acho que mudou bastante, tanto na parte da educação, digamos assim, de cursos, escolas, enfim, falando de BIM, prestando serviços de educação, quanto na questão até, digamos assim, de leis, a gente já tem hoje algumas leis implementadas, para que o BIM seja de fato colocado no mercado de uma forma mais efetiva, a gente sabe que existe ainda uma dificuldade por conta de preço, de valor, de software, essas coisas, mas é que isso, é óbvio que, por ser uma tecnologia um pouco mais nova, vai acontecer ainda, no começo, é tudo um pouco mais caro, mas a tendência é que quanto mais você vai utilizando, mais as pessoas vão utilizando, aquilo vai ficando mais, o valor vai diminuindo, o pessoal vai conseguindo ter acesso, mas eu vejo hoje que já tem bastante curso, já tem bastante gente falando disso, a gente faz podcast, a gente faz conteúdo para caramba falando disso, então na época quando a gente começou era um pouco mais difícil, tanto que no começo a gente assistiu algumas coisas no YouTube e tal, mas mesmo assim a gente não conseguia enxergar que era uma metodologia, a gente só foi ver mesmo na prática quando eu fiz a pós-graduação, que daí foi bem teórico e aí eu vi ali a diferença, então hoje eu percebo também dentro da UI ali que desde quando a gente começou os arquitetos poucos ainda utilizavam o BIM, a gente recebia muito projeto em CATE só e de uns dois anos para cá tem aumentado, começou a aumentar o número de projetos de arquitetura que já vem em BIM ou que se não vem em BIM eles pedem para a gente cara, mas como é que então vocês fazem a modelagem para nós ou indicam alguém que pode fazer a modelagem para nós, então aumentou bastante né, e essa semana inclusive foi a primeira vez aqui na UI que a gente fez a gente recebeu as notas BCF de um arquiteto notas BCF para quem não sabe é a forma de colaboração ali de texto de apontamentos que a gente pode fazer dentro de um dos softwares que se utilizam na metodologia BIM então a gente faz a verificação acha a colisão e lá dentro a gente faz um apontamento a gente tira uma fotinho ali e fala cara, aqui está com problema como é que vamos resolver isso gera um relatório e esse relatório é enviado para o profissional ele vai receber e vai ler dentro do software dele isso a gente fazia bastante aqui dentro entre a gente né eu faço bastante isso hoje ali na UI eu faço a verificação final dos projetos gero esse relatório e mando para os projetistas e essa vez foi a primeira vez que um arquiteto recebeu nossos IFCs ele rodou os clashes lá no software dele e ele já fez algumas indicações de que ele gostaria de mudar do que ele gostaria de fazer então para nós vai ter uma surpresa assim então isso já mostra que o pessoal está evoluindo está começando a ver a importância também de fazer a utilização disso né e cada vez mais a gente está começando a ver o aumento né principalmente na parte da arquitetura que ainda era um pouco mais defasada era muito cádia ainda né é isso eu acho que assim quando a gente começou a gente tinha dificuldade de falar com pessoas sobre o BIM porque poucas pessoas estavam utilizando então a gente não tinha outros profissionais outros escritórios para tocar ideia para entender a gente foi aprendendo na base do erro né a gente teve que errar para aprender porque não tinha muita troca e hoje eu vejo um mundo de informações claro que você tem que filtrar o que você vai pegar ou não mas já o mundo de informações treinamento pós-graduação escritórios e profissionais já implementando colocando então assim eu acho que a troca e o compartilhamento está muito mais assertivo hoje né e gente faz cinco anos que a gente começou então tu imagina isso daqui cinco anos para frente e é isso que eu queria também te perguntar Júlio o que que tu vê do BIM para o futuro né tu vê assim ah quem já chegou no BIM chegou não isso realmente vai tomar uma força uma proporção diferente o que que tu vê do BIM daqui para frente é o que a gente sempre fala aqui na Ui né que é meio que um caminho sem volta assim eu acho que depois que você começa realmente a se utilizar dessa metodologia começa a usar as ferramentas a gente vê que cara não tem mais como voltar a fazer da forma como era feito antes assim então lá no começo quando a gente começou a gente teve assim umas duas ou três vezes assim estava difícil e tal a gente pensou meu vamos voltar para o CAD porque está difícil mas a gente bateu o pé e falou não vamos continuar vamos para frente e deu certo a gente conseguiu e a gente incentiva muito hoje também as pessoas a não desistir a maioria das vezes é porque não não foi bem assessorado para começar uma implementação dentro do seu escritório se começar certinho não é tão dolorido não é tão difícil então eu acredito que é um caminho sem volta para todo mundo inclusive não só do ponto de vista da escolha porque eu quero dentro do meu escritório fazer mas porque a gente estava falando antes aqui de leis que vão começar a ser implementadas então por exemplo hoje se eu não me engano em Singapura já não existe mais entrega de projeto arquitetônico na prefeitura em papel por exemplo nem em PDF os projetos são entregues em IFC os profissionais da prefeitura rodam todo um clash lá dentro de tamanho de ambiente recuo não sei o que sai a lista do que tem que mudar do que tem que mudar e o projeto é aprovado ou não então assim cara já nem se usa mais nem PDF então é um caminho sem volta claro que o Brasil ainda está um pouquinho atrás digamos assim do país como Estados Unidos Europa mas eu acredito que a gente está bem assim eu achei até que uma época assim a gente estava muito atrás mas eu vi que no Brasil a gente está legal tem bastante gente já com uma boa experiência compartilhando conteúdo mostrando para as pessoas como é que funciona então eu acredito que a tendência é só melhorar é só ter mais gente utilizando e a gente está vendo isso no dia a dia ali na UI com os arquitetos que são o nosso foco de clientes cada vez mais está vindo já projetos de arquitetura em BIM então eu acho que é um caminho sem volta não tem jeito legal Júlio e se tu fosse dar um conselho para quem está no CAD quem já tem o seu escritório já está consolidado seja de arquitetura ou de engenharia e está pensando no BIM nesse momento está pensando em fazer essa imigração qual é o conselho que tu daria para o cara dar o próximo passo o que ele devia buscar o que ele devia fazer coisas assim que a gente já passou que tu diz olha talvez faça dessa forma para ser mais suave e não te impactar negativamente isso e tu não desistir da ideia olha com certeza seria não digo assim a contratação de um profissional que vai fazer mas pelo menos um aconselhamento uma 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 consulta né a um profissional a um BIM manager por exemplo alguém que já fez essa implementação dentro de um escritório para justamente ajudar nesse processo de 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 entendimento do que é o BIM né mostrar para ele cara ó não é só um software né é toda uma metodologia e tu vai ter que mudar um pouco os teus processos aqui dentro dos projetos de arquitetura então por exemplo quando eu comecei o processo era planta baixa em CAD e tal aí a gente levantava uma volumetria para mostrar para o cliente né um 3D para mostrar para o cliente ele aprovou a gente pegava aquele CAD detalhava tudo e entregava hoje o processo se for em BIM é quase que o contrário né você já começa a partir do desenvolvimento do projeto já vai levantando tudo em 3D modelando você aprova com o cliente e se tiver tudo ok é desse modelo 3D que você vai extrair todas as informações vai extrair todas as plantas todas as informações então isso muda todo o processo dentro do escritório e é ali que eu acho que o pessoal se dói um pouco mais porque eles enxergam que cara não é só mudar o software é só aprender um software novo eu tenho que mudar algumas coisas no meu processo e aí o pessoal acaba esbarrando nisso sem saber se tu sabe disso se tu tem um profissional ali te orientando dizendo cara ó tu vai fazer assim tu vai pegar um projeto piloto para fazer primeiro faz os teus projetos normais ali do escritório e tu pega um projeto e vai fazendo destaca alguém do teu escritório para ir fazendo isso aqui ou vai fazendo em paralelo um projeto piloto para tu entender como é que funciona eu tenho certeza que é muito mais tranquilo e ele vai entender que aqueles 5, 6 meses são necessários e que está tudo bem está tudo certo vai perder um pouquinho da produtividade no começo normal tem a curva de aprendizagem e depois tu vai arrampar de novo e vai embora então eu acredito que se tu ter alguém te aconselhando ele te ajudando a fazer isso entendendo bem todos os conceitos te apresentando às vezes também a melhor ferramenta porque o BIM também é muito do objetivo o que tu quer com ele no teu escritório tu quer agilidade então de repente tem uma ferramenta específica para isso não, eu quero realmente detalhamento informação e tal então também tem outra ferramenta para isso ah, eu quero chegar num nível de estudos de eficiência energética no meu no meu projeto então já é outro nível de BIM é outro software que vai fazer isso hoje a gente tem mais de 200 softwares BIM no mercado o pessoal fala muito de um só né que está sempre na cabeça de todo mundo mas a gente tem mais de 200 softwares BIM no mercado mundo afora então talvez ele vai ajudar a entender também qual é o objetivo tu quer chegar até onde o BIM existe do 2D ao 7D né passando por várias coisas é orçamento de obra compatibilização eficiência energética e tal então talvez tu não precise fazer todos esses D's né vai precisar fazer o 7D no teu escritório eu vou fazer o 2, 3 e o 4 que é compatibilização extração de informação e modelar ok então esse profissional ele vai te ajudar nisso também então acredito que seria o primeiro passo consultar alguém que já fez isso que tem experiência para fazer isso que vai ajudar bastante legal e eu vou dar uma uma dica minha da Ana que também passei por esse processo lá junto com você né Júlia na implementação da empresa e continuamos aqui eu vou dizer o seguinte pessoal se você quer ir para o BIM né o BIM de verdade não o BIM porque eu já vejo muita gente hoje usando uma ferramenta BIM mas não realmente fazendo o BIM né que é simulando realmente a obra construindo ela uma primeira vez colocando informação fazendo compatibilização a compatibilização é um dos itens iniciais do BIM e que muita gente não faz tem a volumetria mas não sabe nem por onde tem que fazer então é o seguinte se você quer entrar no mundo do BIM pessoal então siga o conselho do Júlio tenha um mentor tenha um consultor alguém que possa te guiar alguém que possa tirar suas dúvidas no processo isso vai ajudar a gente muitas vezes se viu perdido na nossa implementação e a gente não sabia para perguntar ou seja a gente não sabia como voltar para o caminho que a gente tinha se perdeu aqui na trilha como é que a gente volta para aquele caminho e se você tem um mentor se você tem um consultor um implementador hoje a gente já tem empresas de implementação BIM também esse caminho vai ficar mais fácil porque faz você voltar para a rota outra coisa pessoal tenha clareza dos seus processos escreve o teu processo hoje e escrever pode ser num papel galera escreve num papel como é que é o passo a passo de projeto hoje para você porque isso vai mudar metodologia é processo e aí tu vai entendendo o que tu tem que botar para frente e para trás ali no BIM vai ficar mais fácil de tu visualizar então antes de entrar antes de comprar ferramenta escreve o teu processo teu processo CAD hoje vai ajudar a você entender no futuro o que você tem que fazer e terceiro saiba o seu objetivo que é o que o Júlio falou assim saiba o objetivo que você quer com o BIM ah eu quero tudo gente tudo é impossível ah mas eu vou perguntar para o cliente então o que o cliente quer o cliente vai dizer que ele quer tudo e o tudo muitas vezes se torna inviável então a gente também teve um processo assim né Júlio de entender assim até que nível BIM que a gente ia o que seria nossa entrega BIM até que nível de detalhamento a gente ia chegar então tudo isso é importante dentro do seu nicho de mercado e dentro da proposta de valor para o seu cliente o seu contrato vai mudar o seu contrato de trabalho vai mudar e fiquem tranquilos com isso isso vai acontecer o tempo todo dentro do BIM mas não é só dentro do BIM é dentro do mundo atual a evolução do mundo e do mercado de trabalho tem exigido a gente olhar para o nosso negócio e para os nossos processos dessa forma concorda com essas dicas aí que eu dei para o pessoal Júlio? faz sentido? claro que foram dores que a gente sentiu e sente até hoje de vez em quando a gente foi muito no ER faz de novo ER faz de novo isso nos causou um pouco de estresse no começo e tempo também que a gente acabou desperdiçando então a gente sente hoje que podia ter sido muito mais tranquilo muito mais assertivo então essa dica é bem importante acho que se tiver alguém ajudando mentorando cara não tem erro e outra dica pessoal é aprender engenheiro arquiteto aprenda a vender a proposta de valor do BIM para o seu cliente não venda o BIM para ele ah Ana vocês conseguem rentabilizar com esse BIM conseguiram comprar mais caro conseguiram gente não é sobre BIM se tu quiser vender BIM para o teu cliente lá afinal o cara que vai construir a casa ou o dono da construtora se a gente tem dúvida no que é o BIM vocês tem tu imagina o cliente lá que nem é da área da construção civil então nem bata muito na palavra BIM você pode falar ah eu vou entregar em BIM mas o que o BIM traz para ele o BIM traz para ele tirar problemas da obra o BIM traz para ele o projeto compatibilizado que faz com que ele não tenha que ter quebra-quebra lá na obra faz com que o prazo de obra dele realmente seja efetivo faz com que ele tenha lista de material para poder fazer orçamento e realmente fazer orçamento certo da obra dele para o cara que é o cliente pessoa física por exemplo eu sempre falo para o meu cliente assim tu vai fazer lá tu vai botar o teu encanador teu eletricista fazer te levantar a lista de material e aí o eletricista toda semana que tu chega na obra ele vem com uma listinha de tanto de fio tanto de fio tanto de fio e tu não faz ideia de quanto aquilo acaba ou quando aquilo termina tu não faz ideia se está no final é assim que tu quer gastar o 500 mil ou um milhão da tua casa né então mostre para ele a proposta de valor que o teu trabalho vai agregar lá na obra dele se tu usar só a palavra BIM ah porque o meu projeto é em BIM isso vai dificultar porque o cliente não vai entender muito bem o que é isso não ontem eu estava falando com um escritório de arquitetura um parceiro nosso um cliente e ele me falou que ele estava tentando falar para o cliente do BIM e tal e aí o cliente falou assim para ele ah então me mostra uma prancha desse BIM aí aí ele falou cara se eu te mostrar uma prancha do BIM e do CAD vai ser a mesma coisa tu não vai ver o BIM ali não é só me mostrar na prancha mas tu vê é uma dificuldade a gente também já teve isso por exemplo uma vez a gente a gente se orgulhava muito da modelagem bem feitinha que a gente fazia daquele link em 3D que a gente gerava e tal e aí um dia um cliente nos ligou assim cara olha só estou com um canador aqui e tal ele está olhando a planta as coisas estão aqui mas ele não está entendendo de onde vem para onde vai e tal está meio difícil dele entender e aí eu falei para ele cara mas olha só a gente te mandou um link em 3D que tu consegue abrir no celular aí tu consegue explicar tudo para ele ele falou ah é eu não vi isso aí a gente ficou até meio assim chateado no sentido assim meu a gente foi lá fez a venda explicou não sei o que modelou tudo legal para justamente chegar nessa hora o cara ter aquilo para ele e ele acabou por algum erro do nosso processo não sei o que aconteceu mas ele acabou nem vendo que tinha o link né então assim foi meio decepcionante aí a gente abriu o link printou e mandou para ele e ele entendeu na hora né isso lá na obra aí quando ele viu depois ele falou meu legal ele até mandou um áudio meu que bacana eu sabia que tinha isso aqui meu agora sim agora estou me entendendo tudo aqui e tal mas eu vi que faltou talvez essa melhor explicação da nossa parte assim cara isso aqui que a gente está te mandando isso aqui que a gente vai te proporcionar depois né que nem tu falou se mostrar em prancha é a mesma coisa né então cuidar para não ficar preso só ao que o detalhamento gera de mais simples digamos assim né prancha por prancha o 2D também faz muito bem então tem que agregar alguma coisa diferente ali na tua apresentação no teu no que tu está entregando para o teu cliente né isso e para finalizar eu queria deixar muito recado para você que está em dúvida se vai para o BIM ou se não vai para o BIM é o seguinte pessoal o BIM o BIM não é mais uma tendência de futuro o BIM é realidade o BIM já aconteceu o BIM está acontecendo e se você não está atrás você já está para trás então corra venha vai acontecer você querendo ou não então gaste energia naquilo que vai te trazer ou com o retorno no futuro não gaste energia brigando contra e use o BIM como a sua proposta de valor do seu escritório se você conseguir fazer isso você vai resolver o problema de contrato você vai resolver o problema de precificação de projeto e você vai resolver os problemas da obra e tudo isso vai ser fácil do seu cliente enxergar e te indicar e conseguir um próximo projeto e colaborar e trazer arquitetura e trazer outros parceiros vai facilitar todo esse processo na sua vida então assim o BIM é a proposta de valor que você tem que entregar para o seu cliente mas não com esse nome você vai pegar as qualidades do BIM o que dentro do BIM você vai apresentar e vai deixar isso claro para ele ali faz sentido Júlio? isso aí inclusive a gente que é um pouco mais velho tu estava falando ali a gente não eu não falei a minha idade a gente pegou isso na pele também na época da transição do papel para o CAD que havia uma resistência muito grande das pessoas com o CAD e muitos diziam não, eu não vou para isso aí isso aí não dá eu não consigo e tal e aí só depois de enxergar realmente o que aquilo trazia de bom para o escritório dele e para o trabalho dele a velocidade e tal tudo é que daí o cara e parece muito longe isso aí Júlio mas foi há 20 25 anos atrás no máximo essa transição prancheta CAD em massa e 20 25 anos depois a gente está numa outra transição que já começou aos dois anos atrás então assim não perca o seu time venha venha para a mudança abra-se para a nova tendência e abraça já está acontecendo já é verdade então claro a gente ainda tem muito a avançar ainda mas a gente vê que mas tu tem que estar no grupo que está avançando não tem que estar no grupo que está rebando contra exatamente legal Júlio é isso então obrigado hoje pela tua participação aqui por vir falar um pouco da tua experiência tua visão do arquiteto aqui dentro de uma empresa de engenharia e também toda a tua experiência de ter iniciado um projeto BIM feito uma pós-graduação e hoje trabalhar com isso aqui dentro eu acho que é legal para quem está pensando em entrar e o que é esse BIM agradeço a tua participação e é isso aí pessoal então hoje nós sinalizamos e fiquem aí atentos que no próximo On e Cast a gente sempre vai trazer assuntos aqui sobre o BIM sobre o mercado da construção civil sobre a parte de projetos e o mundo online trazendo inovação e transformação digital para dentro da engenharia a engenharia não precisa ser chata pessoal vem com a gente e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma